JD da Mídia, o homem da mídia Não aperta, medo se pensar em nós E quando a nossa música tocar Cê vai escolher, se vai me amar, se vai voltar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê 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 Trompete que não vai dar Jurar que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração aperta É do se pensar em nós E quando a nossa música tocar Cê vai escolher Se vai me amar, se vai voltar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Cê vai escolher Se vai me amar, se vai voltar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Que eu amo você, bebê Que eu amo você, bebê Eu amo você, meu bebê Para o jovem E se a forra que eu ganha alguém Black Cedis 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 Black Cedis